Comunicação é vital. O ser humano sem comunicação não existe. Então, comunicação é vida. Comunicação é educação, inteligência e formação de massa crítica. Hoje é ilusão, enganação e venda. A gente tem que partir do princípio que televisão é uma concessão pública, a TV privada. E ela tem que ter uma responsabilidade social sobre a produção de conteúdo dela. Mas são empresas que têm a sua linha, que têm a sua missão, que têm o seu público, que têm o seu objetivo. A minha visão com relação à televisão nessa função é muito crítica. Ela não cumpre nenhuma função social hoje de formação, nem de educação, nem de cultura, de nada. São canais comerciais, geralmente. Não são canais educativos. Então, são canais que precisam do faturamento para a sobrevivência da empresa. E aí começa essa loucura em torno da busca pela audiência, às vezes a qualquer custo. A televisão hoje é um veículo de formação de valores muito equivocados. Não tem nenhum moralismo no meu discurso. Tem uma preocupação com a formação de uma sociedade sadia. De certa forma, deteriora um pouco a missão que a gente tem da comunicação, que independente de ser pública ou privada, que é de levar o máximo possível de informação, de pessoas diferentes, de vozes diferentes para o público. A comunicação pública é uma comunicação ampla. Para falar sobre ela, é importante a gente pensar no que é o conceito de serviço público no nosso país. Quando você faz a comunicação pública, você faz uma comunicação pública que é do Estado, é propriedade do Estado. Mas o governo, que é transitório, instrumentaliza essa comunicação e também usa. Não há problema nenhum de você ter uma comunicação estatal. Inclusive, ela é importante, até para dar satisfação para o público, para as pessoas, para o eleitor, por exemplo, para o cidadão, das ações que aquele governo está fazendo. A gente precisa aprender a separar, e a grande mídia não faz isso, não há interesse, separar o que é Estado e o que é governo. Estado é o que é o nosso, é permanente, é do cidadão, do eleitor, do pagador de impostos. E o governo é transitório, foi eleito por uma circunstância. Mas a comunicação pública tem que se desvencilhar dessa política de Estado. Para sair disso, nós temos um problema, falando dos problemas, que é o financiamento dessa comunicação pública. Produzir conteúdo de televisão é alto, é caro. Então, a TV não tem, ela tem um recurso público. Acho que na discussão do Estado, quando vai ver, nós vamos gastar com isso, com aquilo, com a televisão, não há um conceito da importância da comunicação. Se a gente conseguisse ter uma autonomia maior com relação a isso, lembrando que são canais que não podem ser comerciais, são canais geralmente educativos, a gente poderia trabalhar melhor essa autonomia com relação a quem está no poder. As notícias, o fato, tem muito mais que dois lados, tem uma variável de conjunto, o conjunto de variáveis é muito maior. E nem sempre hoje tem tempo, e tem prática, e tem interesse em analisar esse conjunto de variáveis. Nesse momento que a gente vive uma sociedade muito dividida, a gente não tem conseguido fazer uma pluralidade. A gente tem conseguido, nas emissoras públicas, ser um contraponto. Acho que já é um avanço, é um começo. A gente precisa voltar a comunicação para a realidade objetiva do cidadão, onde ele mora, onde ele vive. É ali que você precisa alcançar o cidadão com uma comunicação verdadeira, em que ele tem a capacidade de perceber e avaliar a classe, aquilo é verdadeiro ou faz sentido. Vários atores da nossa sociedade, que há um tempo atrás, no século passado, eram chamadas de minorias, questão dos negros, LGBTs, hoje já não são minorias mais, mas continuam não tendo voz na comunicação mais hegemônica do nosso país. Então, é preciso abrir esse espaço. No mundo globalizado, no processo de globalização, a comunicação só tem um caminho, a regionalização e a segmentação. A comunicação é muito dinâmica, a comunicação mudou demais. Hoje você tem as redes sociais influenciando muito intensamente as programações de rádio e televisão. Você tem hoje, nesse ano de 2018, um grande temor com a tal do fake news. Então, é preciso que haja uma regulamentação mais contemporânea da comunicação. A sociedade é completamente normatizada, tem regras, tem princípios, tem valores. Por que a TV não pode? Por que a comunicação não pode ser regulada? Por que? Do que há medo disso? Medo de perder o negócio? Não estou falando aqui de censura. As pessoas têm a mania, muitas vezes, de confundir esses termos, ou por ignorância, ou por maldade, por medo de uma regulamentação. O que as empresas precisam aprender é que não pode continuar dessa forma de controle econômico sobre direção de informação. Uma regulamentação que garanta mais canais educativos, comunitários, canais públicos. É preciso que haja um equilíbrio. Não dá para continuar esse desequilíbrio do número de emissoras particulares, do número de emissoras públicas. Não dá. Essa discussão da regulamentação, hoje, está restrita parcialmente ao universo acadêmico. Ela precisa abrir para a sociedade. A gente precisa acabar com essa manipulação de querer remeter isso para o universo da censura apenas e não discutir isso profundamente. A sociedade precisa discutir isso.